E aí, rapaziada, BC Paulino, e aí, chama aí São Caetano, o bala tá da hora, vai ficar melhor agora. E aí, rapaziada, rapaziada, tá começando aí, vai ser um grande sucesso, e eu vou estar nesse sucesso de ontem, degustando. Só de razões, cria, caixa preta, a trágua pode arras parar do lado, país chega jogando a noite inteira, forte na régua, ando sempre trajado, muito calmo, não mantém posturado. Quando essa beat passou do meu lado, senti o cheiro do meu importado, pra currar banho, eu tô portando os pacos, o curumazinho, o pescoço pesado, quebrou tá na base, te boto de quatro, só tapa na rabela, gosta de fato. Peguei a prava, lá no Andela, esmumei com os mano na ponte amarela, tal da de Pony, picava com os criança, ele era o menor barilho de papel, vida real não é de novela, nós é da prava, não foge da guerra. Sinto falta dos irmãos que se fuem, quem tá privado, liberdade é terra. Feito tal bruxo, você tá maluco, achando que é bandido, porque fuma eco. De onde eu venho, os meus não são raiz, de onde tu venho, os meus não são Nutella. Trota aqui no labirinto, você vai ficar perdido, se passar da barricada, ligo alerta, abaixo o rito. Arma diferenciada, arma de vinte e cinco tipo, droga só selecionada, arma de vinte e cinco quilo, vida curta e complicada, já foi vinte e cinco amigo, se tentar com a minha tropa, você vai ficar fudido. No estúdio, internado, trabalhando pra fazer bonito, vocês desacreditaram, sinto pena, foram iludidos, tipo garro, bigou no ataque, mano eu sou um cara decisivo, desciante, como craque, flow que gruda igual adesivo. Roda lá na hora, pesa a beat, vinte grama de rachis, eu vou chupar a pôs e dela, assistindo Netflix, será muito bipolar, tá feliz depois da triste pra coisas e animar. Tão, 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 tão E aí, rapaziada, Zona Norte, eu vou te contar com isso aqui. O que você acha? Muito monstro, rapaziada, tá chegando de trabalho, vai dar uma volta aqui. O bala é mês que vem que você é louco, é louco. O bala é monstro, não dá. Logo não dá, desculpa, não tem como. Desculpa, esse é o monstro, foda-se, o número um tá aqui. Vocês acham que é? Então, parceirão, da hora o show, aqui na Patronis, sou o Billy da Deganat Drink, representou, irmão. Tamo junto, abraço, parceiro, sucesso! Tchau, tchau!